Agora o seguinte, então voltando aqui o caso do ladrão, estava eu, o cinegrafista André Almeida, acho que ele até aparece na imagem aqui, eu estava conversando com os donos aqui do supermercado. Você viu que de repente eu olhei para o camarada furtando o uísque e eu falei, não, eu acho que eu estou, eu não estou bem. Olha aqui, eu vi o cara colocando, a dona do supermercado também viu e a gente ficou se comunicando aqui através de leitura labial e gesto. Eu fiquei, não, eu não vi nada não. Aí quando a dona do supermercado falou, a gente começou a observar. O camarada furtou uma garrafa de uísque na frente, olha aí, o André Almeida vai aparecer aqui, ele estava filmando, a gente estava gravando a entrevista, a empresária estava lá com o microfone, eu estava conversando com os empresários e o camarada furtando lá na ponta. Ele achou, olha aí gente, a gente ficou assim até meio, olha ali, toda hora eu olhava e falava, não, eu não estou acreditando nisso não, isso aqui é piada, isso aqui não, não, isso não é verdade. Gente, o cara furtou. Aí, tem um vídeo aí, ô Yuri, olha para você ver o que aconteceu. Olha, o André Almeida, o ser grafista, com a câmera apontada para ele, ele continuou furtando o uísque. Aí depois, olha aí, ó, aí eu falei, não, vou ter que abordar esse cara de pau, né? Coloca o vídeo aí da minha abordagem a ele. Aham, escondeu o uísque. Aqui. Agora já? Uhum. Amigo, deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver, é debaixo do braço, a blusa. Aqui, ó. Não, aqui, ó, você pegou. Aqui, ó, já está gravando. Aqui, ó, está com o uísque, vai do braço. Vai de graça? Não, aqui, ó, chama, chama, para aí. Aqui, ó, você está com o uísque aí. Pega aí. Tira aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Aí, a gente gravando, fala sobre o fúdio. Olha aí. Tô com vontade de pegar. Olha aí. Nossa, olha aí. Olha aí. O que é isso? Vocês entenderam o negócio? Eu nunca tinha visto. Olha aí, eles estão correndo. Ali, ó, na região ali do aeroviário, bem pertinho da Secretaria de Segurança Pública, onde aconteceu isso aí. Eu não acreditei. Olha aí. Tô com vontade de arrancar a roupa deles. Olha aí. Eu fiquei sem acreditar. O que é isso? Você viu? O que é isso? É, parece que foi até armado, velho. A gente gravando. A gente gravando aqui. Quando a Rafaela olhou assim, fez um sinal, eu fiquei de olho, ele ficou agachando, arrumando. Eu vi tudo. E eu te falei, o perfil, você viu o perfil? Chinela Havaiana, sujo. Estilo o quê? Viciado. É, é o perfil. Olha aqui. Olha aí, ó. Meu Deus. O uísque e ainda fingiu que não tinha pego. Fingiu que não tinha pego. Não, e ficou nervoso. E ficou nervoso. Eles ficam nervosos. É essa a reação deles. Nervoso. Agora colocou a câmera dentro do mercado. Não, a gente gravando. Não denibe, não. A gente gravando aqui com o Lázaro e com a Rafaela. Na nossa frente, o cara colocou, olha aqui. Escondendo a jaqueta, né? Escondendo a jaqueta. A jaqueta. Ele colocou na lateral e tampouco a jaqueta. Então, ontem, né, Fortuna, eu tava até falando a cara de pau dos ladrões. Gente, aí tem a câmera de segurança. Coloca lá a câmera de segurança pra gente. Gente, a empresa tem quase 40 câmeras lá dentro. Olha aí. Aí ele ficou olhando, disfarçando ali, já tava com uísque. Só que a gente já tava de olho nele. Aí o André Almeida, nosso negrafista, tava ali, ó, registrando também. Ou seja, todo mundo viu. Eu, o nosso negrafista, o casal de empresários aí, dono do mercado. E aí depois, olha aí. Gente, a que ponto nós chegamos, hein? A que ponto nós chegamos? O cara não tem vergonha, não tem câmeras, não tem nada. Olha aí. Olha isso aí. A rua movimentada. Isso aí é um flagrante exclusivo aí, ó. Então, pra você que tá ligando a TV agora, esse flagrante foi registrado agora há pouco. Eu acabei de chegar lá no setor aeroviário, onde a minha pauta, né? O que eu estava fazendo é, eu fui lá mostrar os constantes furtos e como os empresários vêm tendo prejuízo com esses ladrões. Vai lá, rouba esses ladrões, né? Furta lá um desodorante, um shampoo, coloca carne dentro da roupa, coloca bebida, garrafa de uísque de bebidas dentro da roupa. Eu fui lá, porque esse mercado aí, ó, gente, tem vídeos e outro detalhe. Ô Yuri, você quer que eu te fale o pior dessa história? O Lázaro tá me dizendo aqui, ó, me mandou mensagem agora, falou, ó, minutos antes de você chegar, aconteceu um furto, outro furto. Quando eu cheguei lá, ele foi olhar na câmera agora, minutos antes de eu chegar, tinha acontecido um furto. Durante a nossa gravação, foi um furto. Ontem foram dois, dois furtos. O pessoal chega lá, é bebida, é carne, é desodorante, é bolacha, é tudo. Então, isso aí, gente, olha aí, na nossa frente. Amém! Põe o início aí, só pra você ver. Olha a cara de pau do camarada. Olha aí. E ainda negou. Não, não peguei não, não peguei não. Eu juro pra vocês, é claro, né? Isso é até perigoso. O cara podia estar armado com uma faca, um revólver, qualquer coisa. Tipo assim, mas na hora, eu achei tão improvável isso, eu falei, sabe o que eu pensei? Eu pensei, gente, sabe o que o povo tá armando pra mim? Será que ele tá armando aqui pra gente? Agora me dá a câmera de segurança, me dá a câmera do... Olha aí, ó. Tava eu lá, fazendo as anotações, e o camarada lá, ele entrou, aí, de repente, eu olhei pra trás, eu falei, não, ele não fez isso, não. Aí, de repente, a dona do mercado começou, deu um toque pra mim, falei, não, agora é verdade, é só eu que tô pensando isso, não. Aí, de repente, olha lá, ó, o momento que a gente começou a conversar com o marido dela, né? Ele começou a dar sinais ali de que esse homem tava furtando. Olha o furto aí. A gente fala... E atrás dela, Yuri, fica um painel com 40 câmeras, um painel com imagens de 40 câmeras, nem inibe mais, olha aí. Aí ele foi lá pegar um carotinho de pinga pra disfarçar. Aí, de repente... Aí eu fiz um gesto lá, eu acho que ninguém acreditou. Eu não acreditei, André Almeida não acreditou, os donos, ninguém acreditou que aquilo tivesse acontecendo. Aí eu falei, não, peraí, né? Eu tava com o microfone na mão pra entrevistar o empresário, dono do supermercado, sobre os crimes que vêm acontecendo lá dentro. Olha o que aconteceu aí. Parece brincadeira um negócio desse, cara. Põe o áudio da abordagem, põe o áudio da abordagem aí. Aqui, ó, você pegou. Olha aqui, ó, a gente tá gravando. Aqui, ó, tá com o isque, vai do braço. Vai de graça, mano. Não, aqui, ó, chama, chama, para aí. Aqui, ó, você tá com o isque aí. De que, mano? Pega aí, mano. Pega aí. Tira aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Aí, mano. Olha aqui, a gente gravando, fala sobre o fúdio. Olha isso. Tô com vontade de pegar. Olha aí. Olha o flagrante. Olha isso. Gente. Olha aí, gente, que situação. Olha. Gente, o meu celular tá abarrotado de câmera de segurança, de ladrões, né? Câmera de segurança de ladrões, que os comerciantes não aguentam mais. Gente, aí vai lá. E aí tem um outro problema, Yuri. Tem um outro problema que os empresários estão me falando. Sabe o que acontece? Dependendo da forma que for a abordagem, se pegar um bom advogado, isso aqui pode dar um processo pro empresário. Não. Ele não tinha passado pelo caixa. Quando ele fosse passar pelo caixa, ele iria pagar. Tem. Tem advogado que consegue reverter a história. Num caso desse aqui, ó. Não, mas ele não tinha passado pelo caixa. Quando chegasse do caixa, ele iria tirar de dentro da jaqueta e iria pagar. É, amigo. Tem causa ganha na justiça aqui em Goiás. Tem causa ganha na justiça em Goiás desse jeito. Eu conversando, né, com o pessoal lá do Sindy Lojas, né? Também mostrando ali. Olha isso aí. Estava eu e o André Almeida gravando e minutos antes da gente chegar lá no mercado, já tinha acontecido um furto. Uma mulher levou desodorante. Uma mulher pegou um desodorante lá. Minutos antes. Ontem foram dois. Um cara desceu de um carro. Não é pobre, não. Ontem um cara desceu de um carro lá na porta. Desceu, foi lá, pegou escova de dente, pegou um monte de coisa lá dentro. Esse mercado aí que fica ali bem pertinho da Secretaria de Segurança Pública, ali próxima rodoviária de Campinas, é todo dia. São dois, três furos todo santo dia. Olha isso aí. Quando eu olhei, eu pensei que eu estivesse vendo coisas, né? Aí quando a dona do mercado fez um gesto lá, eu falei, não. Aí parece que ela... Olha aí. O cara furtando na frente da equipe de reportagem. Oh, meu Deus. Essa reportagem... Lá na semana que vem você vai ver a reportagem, que eu estou conversando com vários empresários sobre esse assunto, mas é um negócio que parece... Agora tem um, Fortuna, tem um que essa aí eu queria. A mulher está entrando na loja, ela pensava que as furadeiras que vêm numa caixa, ela pegou e fez... E continuou andando dentro do mercado. Como ele escondeu isso? Só Deus sabe, amigo. Só Deus sabe, porque é um negócio complicado.